Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo é de compra que a gente fez aqui de perfumaria e farmácia também, né? Eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês o que foi. Boa noite. Amanhã, 19 de abril, dia dos povos indígenas, é o momento que vamos celebrarmos a feira cultural dos três anos que vivem desde o nosso Brasil e que fazem parte do grande mosaico de tradições e editórias e sinais. Somos médicos, educadores, advogados, cientistas sociais, prefeitos, variadores, deputados. Essa loção hidratante eu pedi é 500 ml, bem grande, bem pesada, Muriel. Paguei R$11,69. Essa minha vitamina C, paguei R$13,26,80. R$26,80 são duas, né? Que é o total de duas, então cada uma com 10 ficou R$13,400. Esse tilenol, paracetamol, né? Para dor de cabeça, paguei R$4,66. Esse esfoliante, sebo de carneiro, vou experimentar, não conheço. Mas por causa do preço, eu paguei R$24,80. Louratadina para alergia, né? Aqui o pessoal tem, assim, bastante. Paguei R$21,24. Aí, assim que eu usar os produtinhos, eu falo para vocês o que eu achei. O nosso aqui já está no fim, né? Então, eu precisava comprar. Olha aí, 500 ml. Miligramas. Esse sebo, a mesma coisa, é esfoliante, né? Eu acho que fazer uma esfoliação na pele é importante, né? Limpar a pele de vez em sempre é muito bom. Renovar, né? Esfoliar aí o calcanhar, esfoliar os pés, as mãos, axilas, né? Muito bom. Olha aí, ó. Não experimentei ainda. Assim que fizer, aí eu conto para vocês o que eu fiz. Foi esse o vídeo, gente. Então, até o próximo vídeo. Obrigada a você. Deixa um like, tá bom? Se inscreve aqui, não perde essa oportunidade. Se inscreve para você não perder nenhuma novidade aqui. Ativa o sininho, tá? Comenta para saber que você esteve aqui. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos.